TIA MÃOI! Te amo! Te amo! Sempre vou te amar! Sempre vou te amar! Seu filho! Seu filho! Christian! Olha pra cá! Olha pra cá! Olha pra cá! É bonito! Veio pra cá! Vamos lá? Let them know, well now they know Let it go, let it go, can't hold it back anymore Let it go, let it go, put my pockets on the door And keep my stay, and keep my stay Let it go, let it go, can't hold it back anymore It's funny as some distance Tempo passa, filme, fotografa, momentos que não voltam nunca mais Christian Isaac, 5 anos, agosto de 2015 Milha Esperança, Cubatão, São Paulo Tchau moleque!